Quem é motorista sabe que a atenção ao volante deve ser ainda maior quando se dirige em rodovias. Qualquer descuido, pessoal, pode ser fatal, né? Mesmo assim, tem quem arrisca pegar estrada durante a noite e o pior, com sono. Aqui na região, mais da metade dos acidentes acontecem na escuridão da noite. Quem enfrenta horas de estrada sabe que o cansaço é inevitável. O Éder é caminhoneiro e passa quase todos os dias do mês viajando. Hoje, as paradas são antes das oito horas da noite. Precaução para nunca mais correr risco de vida na estrada. Perdi amigos já. Porque dormiram. Porque dormiram. Eu tenho até no WhatsApp um amigo meu mandou essa semana, ele com a filha dele dentro do coisa, ele deu uma cochilada e tombou o caminhão. Uma pesquisa norte-americana mostra que as horas perdidas de sono aumentam os riscos de acidentes. Quem faz viagens longas e dorme poucas horas, corre quatro vezes mais o risco. A sensação é a mesma de dirigir embriagado. Nessa hora, a pessoa não tem concentração, não tem atenção, o equilíbrio é alterado, a atenção é alterada em relação, por conta, dessa volta de sono. Como se você estivesse embriagada mesmo. Tem atenção, tem concentração. Você não tem raciocínio? Não tem, não tem. Os reflexos ficam diminuídos em relação a isso e você pode acontecer esse acidente, dormir e acontecer. Quem já viveu uma situação como essa, consegue descrever. Eu estar dirigindo, o sono bater, você apagar no volante e acordar em cima de uma curva. E o caminhão chegar e sair para fora, não tombar porque Deus existe. Ele estava acordado naquela hora. Os acidentes de trânsito provocados por causa do sono excessivo são comuns em todo o país. Em Aracatuba, no interior de São Paulo, por exemplo, mais da metade dos acidentes nas rodovias do ano passado foram no período noturno e a maior incidência durante a madrugada. Na madrugada, quando as pessoas estão utilizando seu carro para fazer longas viagens, eles estão várias horas transitando com seu veículo, às vezes não param, tentam chegar logo no seu destino, aí eles começam a sentir cansaço, começam a se distrair de alguma forma e infelizmente aí às vezes acontece de se envolver em acidente. A recomendação é parar e descansar quando o sono bater durante a viagem. Independente do horário, não viajem com sono, com cansaço. Se ele perceber que está começando a cansar na rodovia ou mesmo até ter alguns cochilos, esse é o momento exato de parar o veículo e descansar. Se você chegar e cochilar no volante, isso com certeza irá envolver em acidente.